Fardado de Prada, fardado de Gucci Fardado de Skate Everyday Fardado de Sentimento Bom Positivo Mentalismo Trap do samba, fumando maconha As mina na lancha, piques cartão Lucro milhão Projeto, carro, mansão Rolê Camarote, GTI Amarok Mó corre sem dinheiro No veneno, faltando Papel higiênico no banheiro Vem se sair dali Agora é só saldo bancário Agora topique milionário Cê malandro Cê malandro Cê malandro em casa Malandro na rua Malandro em qualquer lugar Cê malandro no corre Malandro na night Malandro no baile Cê malandro em casa Malandro na rua Malandro em qualquer lugar Cê malandro Fardado de Prada, fardado de Gucci, fardado de skate everyday Fardado de Lacoste, pensamento positivo, mentalismo Trap do samba, fumando maconha, as mina na lancha Piques cartão, lucro a milhão Projeto carro, mansão, rolê camarote, GTI, Amarok Ser malandro em casa, malandro na rua, malandro em qualquer lugar Ser malandro no corre, malandro na night, malandro no baile Ser malandro, ser malandro Ser malandro em casa, malandro na rua, malandro em qualquer lugar Ser malandro no corre, malandro na night, malandro no baile Cê malandro, cê malandro, cê malandro Cê malandro em cada malandro na rua Malandro em qualquer lugar, cê malandro Cê malandro em qualquer lugar